Vanessa Camargo posta foto nas redes sociais com barriga amostra, e fãs a parabenizam pela gravidez. E ela não negou não viu? Pelo contrário, Vanessa Camargo apenas respondeu sorrindo. E foi o suficiente, para os rumores tomarem conta das redes sociais. E os fãs disseram várias coisas. Uma fã escreveu, eu sabia que ela tava grávida, a pele dela tá diferente. Parabéns Vanessa e Dado. Uma outra escreveu, aposto que Zezé nem sabe. Vai fazer a mesma coisa que ele fez com os filhos, não contando que decidiu se casar com a amante dele. E teve quem demonstrou preocupação com essa possibilidade. Se isso for confirmado mesmo, eu sinceramente não sei se Vanessa está com a cabeça no lugar. Ela tem poucos meses de namoro com o Dado. Não é possível que ela é burra assim, e caiu nesse golpe da barriga ao contrário. Bem pesado, né? Ainda não houve nenhuma confirmação tanto por parte da Vanessa, quanto por parte de Dado Dolabella. A gente sabe que os famosos fazem mistério mesmo, né? E você? O que achou dessa possibilidade da gravidez da Vanessa Camargo? Digita sua opinião aqui nos comentários pra gente saber. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Até a próxima da gatinha!